Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, aqui no nosso canal eu gravo vídeos diariamente e eu falo sobre bolos, tortas, doces e salgados. E se você gosta, se você curte esse assunto, eu quero pedir para você deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, para você deixar o seu like, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E eu quero te lembrar, se você quer aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do meu treinamento. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, do início ao fim do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados, doces e salgados. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Obrigado.